Bom dia! Seja bem-vindo à nossa aula de Química para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduque em Ação, que conta com programações diárias para levar até você aí na sua casa conhecimentos escolares. Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de hoje será a estrutura do átomo ou estrutura atômica. A expectativa de aprendizagem para essa aula será compreender a constituição atômica que será mostrada hoje. E vamos começar então com o elemento químico. Vamos relembrar o conceito de elementos químicos. Elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Quando eu falo em número atômico, eu falo em número de prótons. Os elementos químicos são representados por símbolos que podem ser constituídos por uma letra ou duas letras. Aqui nós temos dois elementos distintos. Eu tenho o sódio e eu tenho o cloro. Lembrando que quando esse elemento tem duas letras, o símbolo dele tem duas letras, a primeira letra sempre, mas é sempre, será maiúscula. E a segunda, minúscula. Tem gente que escreve tudo maiúsculo. Então se liga aí, anota isso daí. Então para representar um elemento fora da tabela periódica, nós utilizamos essas duas notações aqui. Ou seja, o símbolo do elemento, o símbolo do elemento no meio, o número de massa em cima, veja, o número de massa em cima, que é tabelado pela tabela periódica, já é determinado, e o número de prótons, ou seja, o número atômico, também determinado pela tabela, embaixo. Então essas são as duas notações quando representamos um elemento químico. Bem, vamos para o íon. O que seria um íon? Um átomo, ele pode perder elétrons e ele pode ganhar elétrons, para se tornar estável eletricamente. Essa estabilidade é muito estudada em ligações químicas, que é o assunto de próximas aulas. Mas anotem isso daí. Um átomo, ele só pode perder e ganhar elétrons. Ele não perde e ele não ganha prótons, ele não perde e ele não ganha nêutrons, e ele não perde e ele não ganha massa, somente elétrons. Então, quando um átomo perde elétrons, ele se torna um íon. E esse íon ganha uma carga positiva. Então vai ter o símbolo do elemento e um sinalzinho de mais em cima desse símbolo. E esse íon é chamado de cátion. E a mesma coisa acontece quando ele ganha elétrons. Ele vai se tornar também um íon, só que dessa maneira ele vai ficar com um sinalzinho negativo de cima do seu símbolo, chamando-se ânion. Então, quando perde, fica com um sinalzinho de mais, é um cátion. Quando ganha, fica com um sinalzinho de menos, é um ânion. Aqui nós temos o exemplo do alumínio, nas suas três escritas, onde eu tenho as partículas fundamentais do alumínio. O alumínio tem número de massa 27, que fica em cima, e número atômico, ou número de prótons, que fica na parte de baixo. E as partículas fundamentais que são prótons, ou número atômico, elétrons, que esse é negativo aqui, que significa elétrons, e nêutrons. Então, aqui eu tenho o alumínio no seu estado fundamental. Todos os elementos da tabela periódica são encontrados no seu estado fundamental. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando eles estão no seu estado fundamental, o número de elétrons é igualzinho ao número de prótons. Não muda. Mas, quando ele se torna um íon, prótons não mudam, nêutrons não mudam, a única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de elétrons. Então, veja aqui. Eu tenho cátion, mais, né? Mais três. Significa que perdeu. Perdeu o quê, pessoal? Elétrons. Então, no estado fundamental, ele tem 13. Aqui nesse cátion, ele perdeu três. Então, ficou com quantos elétrons? Dez. Aqui no ânion, ele ganhou três. Veja o sinalzinho de menos aqui. Então, ele ganhou três. No estado fundamental, ele tem 13. Se ele ganhou três, 13 mais três, 16. Então, essas são as formas de representar as partículas fundamentais de um elemento fundamental no estado fundamental, juntamente com seus íons. E aí, quando chegamos para comparar átomos, dois ou mais átomos, nós percebemos alguma semelhança entre eles. E essas semelhanças podem ser explicadas por esses três conceitos aqui. O primeiro deles são isótopos. O que são isótopos? É um conjunto de elementos que possuem o mesmo número atômico. Veja aqui. Eu tenho hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, eles possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Veja, eu tenho hidrogênio prótion, onde eu tenho um de número de massa. Eu tenho deutério, onde eu tenho dois de número de massa. E eu tenho trítio, onde eu tenho três de número de massa. Todos são hidrogênios. Possuem o mesmo número de prótons. O próximo é o isóbaros. O que são isóbaros? São elementos diferentes. Então, tem números de prótons diferentes, mas tem o mesmo número de massa. Número de massa igualzinho. Está certo? Vamos para os isótonos. O que são isótonos? São elementos diferentes, com número atômico diferente, mas com número de massa também diferente, mas que tem uma coisa em comum, o número de neutros. Como é que eu calculo neutros mesmo? Ah, por essa formulazinha aqui. Nêutrons é igual a A menos Z. Ou seja, eu vou pegar o número de massa e subtrair do número de prótons. 39 menos 19, 20. 40 menos 20, 20. Então, eles são iguais em seus números de nêutrons. Mas olha aqui uma curiosidade bem bacana. Isótopos, P. P significa prótons. Então, eles vão ter os números de prótons iguais. Isóbaros, A. A significa número de massa. Então, significa que eles vão ter os números de massas iguais. Isótonos, o N aqui, significa que eu vou pegar o número de cima menos o número de baixo. Ou seja, o número de massa menos o número de próton e eu vou ter o número de neutros. Legal, né? Então, agora, vamos aplicar o que aprendemos aí um pouquinho. Observe os átomos hipotéticos X, Y, Z e A. Cada um com o seu número de massa, cada um com o seu número atômico. Então, ele quer que vocês façam a relação de isótopos, isóbaros e isótonos. Então, vamos começar fazendo essa relação. X e A só podem ser o quê, pessoal? Isóbaros. Ou seja, eles têm o mesmo número de massa. Y e Z são isóbaros também. Y e Z têm o mesmo número de massa. X e Z são isótopos. Opa, apareceu o P. Então, tem o mesmo número de X e Z. O mesmo número de prótons. Beleza. Y e A. Então, Y e A também são isótopos. Ele tem o mesmo número de prótons. Já fiz massa, já fiz prótons. Agora, eu vou fazer neutros. Como é que se calcula o neutro mesmo? Eu pego o número de massa menos o número atômico, ou o número de prótons. Então, está aqui. 39 menos 19, 20 do X. Y, 40 menos 20, dá 20. Z, 40 menos 19, 21. E o A, 39 menos 20, 19. Então, aqui eu tenho dois isótonos. O X e o Y. Vamos agora para as alternativas ver qual é a verdadeira. X e Z são isótonos. Então, vamos lá ver se são. X e Z não são. X tem 20 de neutro e Z, 21. Então, não são. Falso. Y e Z são isótopos. Vamos ver. Y e Z são o quê, pessoal? Isóbaros. Então, falsa. Z e A são isótonos. Z e A não são. Falso. X e A são isóbaros. Vamos ver se são. X e A são isóbaros. Eles têm o mesmo número de massa, verdadeira. Mas vamos terminar aqui as afirmações. Y e A são isóbaros. Y e A são isótopos. Então, a alternativa verdadeira é a alternativa D. É interessante que vocês façam essa analogia de todos eles, para que vocês consigam frisar bem esses conceitos, até não precisar mais fazer esse tipo de cálculo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, o átomo mais abundante do alumínio é o AL2713. Ou seja, o átomo que a gente mais encontra com abundância na crosta terrestre é o alumínio 2713. Os números de prótons, ele quer nessa ordem, prótons, nêutrons e elétrons do íon AL3. Então, se ele é um íon e ele é positivo em cima, significa que ele perdeu ou ele ganhou? Ah, muito bem. Que ele perdeu. Mas perdeu o quê, pessoal? Elétrons. Isso. Beleza? Então, vamos pegar o nosso exemplo que nós fizemos lá no comecinho. Aqui está. Eu tenho o alumínio com as suas partículas fundamentais. Quais são elas? Prótons, elétrons e nêutrons. Tenho o alumínio no estado neutro, fundamental, que ele está totalmente eletricamente estável. Então, ele está no seu estado fundamental. Então, esse zerinho aqui. E temos os íons. Só que ele quer o AL3. Então, vamos no AL3 achar o que ele deseja. Número de prótons. 13. Veja, não muda o número de prótons. Então, eu tenho duas alternativas aqui que me dá 13 como número de prótons. Nêutrons. Eu tenho 14. Não muda também. Como é que eu achei o número de nêutrons? Peguei 27 e subtraí do 13, que dá 14. Beleza? Então, está aqui. 13, 13, 14, 14. Opa! Então, agora, os elétrons vão desempatar essas duas aqui. Então, se ele perdeu 3, ele tinha 13 e perdeu 3, só pode ter o quê, pessoal? 10. E a alternativa correta é a alternativa A. Bem, meus queridos, terminamos aqui nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre um cátion e um ânion. Cátion, sinal positivo, perde. Ânion, sinal negativo, ganha. Tá certo? Não, nós vamos para um breve intervalo aí. Rapidinho. Mas, se ligue que o professor Luiz vem aí com a sua aula maravilhosa de biologia. Um forte abraço e até a próxima aula. Música Tchau. 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 Tchau.